Fala empreendedor, beleza? Joe Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar aumentando as visualizações dos seus vídeos no seu canal. É umas técnicas que eu coloco em prática em todos os meus vídeos. Claro que eu não vou falar tudo que eu coloco porque também vai ficar um vídeo muito longo, mas eu vou falar as principais estratégias, técnicas que você pode estar utilizando nos seus vídeos. Só que antes eu gostaria de deixar um recadinho pra você. Fala empreendedor, beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito! Bom, deixando então um recadinho pra vocês, vamos verificar aqui na tela do meu computador de um vídeo que eu fiz há 10 meses atrás, que atualmente ele tem 219.140 visualizações e 7.700 curtidas nesse vídeo. É um vídeo que eu tenho bastante relevância no meu canal, muitas pessoas vêm procurar, muitas pessoas compram através dele. Então você pode utilizar essas mesmas técnicas pra poder bombar, digamos assim, o seu vídeo. Bom, aqui, primeiramente, o que você tem que aprender? É você ter que saber o que é trabalhado através do SEO. O que é o SEO? O SEO é uma técnica no qual você aplica que pode ser encontrado no Google ou no YouTube. É uma técnica que você pode colocar palavras-chave, no caso, pra você estar aumentando as visualizações do seu canal. Eu tô falando uma coisa bem básica, né, porque essa parte de SEO tem palavras técnicas que eu não quero falar aqui pra você, porque não é o foco de falar palavras técnicas, mas sim falar coisas bem básicas e rápidas. Bom, aqui, como você pode verificar? Como vender no mercado livre? Essa é uma palavra-chave muito forte. Quem tá procurando no Google ou no YouTube, muitas pessoas colocam essa palavra aí, como vender no mercado livre. Aí, dessa forma, as pessoas vão digitar lá e vão achar o meu vídeo. Então, essa é uma das formas que vocês podem estar utilizando. Eu vou mostrar uma ferramenta que eu utilizo muito pra poder estar aumentando as visualizações, utilizando as palavras-chave no meu canal. Se chama Sem Rush. Esse daqui, eu já tenho um vídeo aqui mostrando pra vocês também, né? É um vídeo que eu ensinei como utilizar o Sem Rush. Então, se você quiser saber também, dá uma olhada aqui no meu canal que eu ensino pra vocês, tá? Então, aqui é um vídeo bem básico, assim mesmo, da parte principal da minha tela, quando a pessoa entra no meu vídeo e já vê isso daqui, né? Vê a frase, na hora que ela vai procurar sobre mercado livre, ela vai tentar encontrar. Esse meu vídeo é um dos que está lá no topo do mercado livre, né? Vamos ver aqui na minha tela aqui, ó. Quer ver, ó? Então, é como vender no mercado livre. Ó, esse aqui tem um, que é do meu amigo também, o Alisson, tá? Esse aqui é o do Johnny, aqui tá o meu terceiro vídeo, tá? 218 mil. Então, assim, vai depender muito como vocês podem estar otimizando o seu vídeo. O do Alisson aqui, ele mais focou mais para pessoas iniciantes. O meu caso é com as pessoas que queiram trabalhar pouco, né? Duas horas por dia e também faturar com o mercado livre. Então, foi um negócio bem básico mesmo, que eu mostrei para a pessoa. E ela depois vai aprender como trabalhar com o mercado livre. Já aproveitando essa técnica que eu estou falando para vocês, quando você mostrar o conteúdo para a pessoa, no caso, e ela visualizar o que você passou para ela, você vai ter que fazer uma CTA mostrando na descrição do vídeo, que no caso, aqui embaixo, ó. Você vai falar que tem um curso aqui, né? Clica na descrição, que você vai verificar um curso. Se você verificar aqui, ó, saiba mais. Saiba como importar produtos. Tem uma planilha que eu utilizo também. Meu e-book. Como faturei. Então, assim, tem bastante link que eu mostro para as pessoas e elas estarem acompanhando através desses links. Então, assim, é muito importante você também compartilhar os links na descrição e falar para a pessoa clicar no link na descrição. Isso daí eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Bom, você sabendo trabalhar com as técnicas de SEO, trabalhando aqui com essa ferramenta, sem rush, você achando as palavras-chave, você aplica nos seus vídeos, né? Colocando aqui, ó, no título, né? Quando você subir a miniatura também, você coloca as palavras-chave, tá? Então, aqui no meu canal também, se vocês quiserem saber um pouco mais de trabalhar com YouTube, tem uma mini videoaula com três, se eu não me engano, três aulas, mini aulas, que eu posso estar ensinando, que eu estive ensinando você no meu canal aqui, como você trabalhar com YouTube, SEO para YouTube. Então, se você quiser, dá uma olhada também aqui no meu canal, que já falei sobre isso. Aqui é um video que eu estou mostrando na prática, como que eu coloquei, né? Aquele video eu mostro como são, na prática, os detalhes, tá? Então, aqui, mostrar para vocês também a miniatura. Essa miniatura, o que vocês podem estar fazendo? Fazer uma miniatura que tem bastante atenção, chama bastante atenção, né? Coloquei o símbolo do Mercado Livre, coloquei o sifão aqui. É um valor também que eu faturei no Mercado Livre, apenas duas horas, que é uma coisa que a pessoa fica impressionada ao olhar, fala, nossa, só trabalha duas horas por dia, já fatura tudo isso. Então, assim, a pessoa vai clicar, vai querer ver o conteúdo e gosta do conteúdo. Realmente, eu passo conteúdo de qualidade para a pessoa, e a pessoa gosta, dá like também, e o meu canal acaba subindo, e também o meu video fica posicionado muito bem quando se trata de palavras-chave, tá? Então, é importante você também fazer uma thumbnail de qualidade, né? Se você quer fazer uma thumbnail gratuita mesmo, de qualidade, você pode entrar aqui, por exemplo, no Canva. É uma plataforma que você utiliza para poder fazer miniaturas, logomarcas, bastante coisa que você pode utilizar. E aqui, se vocês podem estar depois verificando, que quando vocês clicaram nesse vídeo, você vai ver essa miniatura aqui, que eu acabei de montar no Canva mesmo, e aí eu coloquei subir no meu canal. Então, é isso daqui que você pode montar desse jeito. Tem bastante modelo pronto, se você quiser procurar também, tá? Então, você só fuçar aí, coloca lá no Google, thumbnail para YouTube. Aí vai aparecer Canva lá. Aí você clica em Canva, e você vai poder ver vários modelos que você pode montar também, tá? Depois dessa parte, você tem que mostrar também para ela, que ela tem que dar o like no seu vídeo. Por quê? Porque depois ela vai estar acompanhando o seu vídeo, no feed de vídeos dela, que quando ela dá o like, ela vai receber vídeos no feed dela. Então, assim, quando ela der o like, o YouTube vai entender que ela gostou desse vídeo, e onde aparece na parte principal dos vídeos lá, ela vai ver o seu vídeo e outros vídeos também. Então, isso aumenta a chance de visualizações dos seus vídeos, tá? Então, pede sempre para ela dar o like no seu vídeo. Uma outra dica também é você dar sempre aquela chamada de que ela possa dar esse like, né? Sei lá, compartilhar, se inscrever no seu canal. Então, dentro dessas formas que eu estou falando para você, o mais importante é dentro das 24 horas que você divulgar o seu vídeo. Quando você subir o seu vídeo, as 24 horas são as mais importantes para que o seu vídeo dê um up. Porque quando a pessoa vê aquele vídeo seu, ela vai compartilhar, ela vai dar o like, e se muitas pessoas começarem a se interessar muito pelo seu conteúdo, o YouTube vai entender que é um vídeo de muita relevância. Então, ele vai começar a levantar, dar um engajamento maior para outras pessoas. Então, como você pode fazer isso? Você compartilha na sua fanpage, você compartilha para os seus contatos, você compartilha também no seu broadcast, que é o seu e-mail autoresponder, né? Com o seu e-mail marketing. Então, é uma forma de você fazer isso. Por exemplo, aqui, eu compartilhei no e-mail marketing. Eu sempre compartilho os meus vídeos no e-mail marketing. Aqui, é umas duas mil pessoas que vão visualizar. Dessa forma, o YouTube vai verificar que o seu vídeo tem bastante relevância. Então, assim, você vai ter o seu vídeo muito mais posicionado nas buscas do YouTube. Entendeu? Então, assim, é uma forma muito fácil de você estar posicionando se vocês utilizarem essas técnicas que eu estou te ensinando. Se vocês fazerem dessa forma, você vai ter certeza que o seu vídeo vai ser muito melhor posicionado quando você posicionar bem, colocando as palavras-chave e também você saber fazer os conteúdos para ela. Muito importante você fazer o título e o seu título bater com o conteúdo. Não adianta você fazer um título chamativo e o seu conteúdo não bater, porque as pessoas vão dar dislike e o seu vídeo não vai ser engajado por outras pessoas, porque o YouTube vai entender que o seu vídeo não é relevante assim para as pessoas, tá bom? Então, isso aqui foi mais uma dica de YouTube para você, como vocês podem estar aplicando as técnicas de YouTube no seu canal. Então, se você gostou realmente desse vídeo, dá um like mesmo. É igual eu falei para vocês, dá um like, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E cada conteúdo que eu estou subindo aqui no canal, ele vai mostrar para você nos seus feeds de vídeos. E se você é a primeira vez que está visitando aqui o meu canal, já se inscreve também para você não perder as novidades que eu subo aqui no meu vídeo, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado realmente. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.